Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Hoje a gente vai falar sobre o caso do assassinato de duas pessoas que ocorreu na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um empresário, empresário, uma pessoa que era envolvida, estava envolvida com o partido, o PCC, em depoimento à polícia civil e ao Ministério Público, ele inclusive já tinha assumido a sua culpa. Também parece que foi uma queima de arquivo e houve uma vítima a qual não fazia parte e tinha envolvimento qualquer ao assunto, que era um motorista dito de aplicativo. Eu acho estranho o fato de um motorista de aplicativo estar no saguão do aeroporto. Tudo leva a crer que não se tratava de motorista de aplicativo. Se ou um motorista particular está aguardando o seu passageiro, ou, de acordo com a própria esposa, na reportagem que a gente vai apresentar aí, era o local onde ele gostava de aguardar passageiros. Portanto, talvez, que tudo indique um pescador, um arrastador de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Infelizmente, para a esposa, os três filhos, mãe, parentes e amigos, ele estava no local errado. Na hora errada. Bom, então vamos para a reportagem. E aí, dando os créditos para a Folha de São Paulo, violência. Morreu um motorista de aplicativo atingido durante ataque no aeroporto de Guarulhos. Ele estava internado na UTI. Atentado teve como alvo empresário ameaçado pelo PCC, que morreu na hora. São Paulo. Manhã na noite de sábado, nove, um motorista de aplicativo que foi atingido durante o ataque no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na sexta-feira, dia oito. A morte de César Arulio Sampaio de Novais, de 41 anos, foi confirmada pela Polícia Civil. Ele foi atingido nas costas e ficou internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Geral de Guarulhos. Umas fotos aqui. Movimentação da polícia após a morte a tiros de um homem no aeroporto de Guarulhos. O alvo dos disparos era empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbeck, 38, que morreu no local e havia sido jurado de morte pela facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital. Ele era suspeito de ter ordenado o assassinato de dois integrantes do grupo e tinha fechado um acordo de delação premiada. Além do motorista de aplicativo que não possuía relação com o alvo do ataque, outras pessoas atingidas permanecem no Hospital Geral. A mulher de 28 anos também ficou ferida durante a ação, mas foi liberada após atendimento médico. Segundo familiares, Celso estava no Terminal 2, porque aquele era seu ponto preferido do aeroporto para pegar passageiros. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, havia 10 anos, disse a mulher, Simone Dionísia Fernandes Novaes. Abre aspas, motorista de aplicativo que preferia aguardar o passageiro no saguão do aeroporto? Me gera uma dúvida. Tá parecendo que a função dele não era aguardar o passageiro que chamou pelo aplicativo, e sim arrastar o passageiro do saguão do aeroporto. Pois é, suspeita a minha. Continuando... Ela contou para a folha a rotina do marido, que saía para trabalhar todos os dias às 7 horas da manhã. Pai de 3 filhos homens de 20, 13 e 3 anos. Ele retornava para casa apenas ao cair da noite, por volta das 22 horas. Abre aspas, tinha que brigar com ele para voltar. Às vezes nem comer, ele comia. Ligava para saber se havia almoçado. Disse Simone. Cara, é triste. 3 filhos, a esposa, como é que ela fica numa situação dessa? Como é que eles ficam numa situação? Era o provedor? Era. Poderia até não estar trabalhando no aplicativo, estar arrastando, pescando, como diziam os autores de aplicativo. Mas, certamente, era a pessoa errada no momento errado. Eu ouvi um postaxi falando que foi karma instantâneo. Mas, quem sou eu para julgar alguma coisa? Só Deus pode julgar. Ele respondia que tinha contas a pagar, por isso, o excesso de trabalho. O filho mais novo do casal foi adotado quando tinham 6 meses e era muito apegado ao pai, disse a mulher. Amor de alma. Você vê, né? Pessoas boas, cara. Ela lembrou a felicidade diária do marido, principalmente ao cozinhar, ao que era aguardado pela família. Ele adorava cozinhar. A gente fazia festa. Segundo o colega de trabalho, o amigo de Celso Vinícius Bernardi, 34, o motorista trabalhava atendendo passageiros em toda a região de São Paulo. Ele foi atingido nas costas e perdeu um rim em metade do fígado devido ao ferimento causado por bala de fuzil. Ele foi atingido dentro do saguão do aeroporto. Isso que me gerou uma dúvida muito grande. Porque se ele tivesse sido atingido dentro do carro, com toda a certeza ele estaria aguardando um chamado pelo aplicativo. Mas ali, com toda a certeza, não foi chamada de aplicativo. Estava aguardando ou um particular ou arrastando o passageiro. Celso chegou a enviar um vídeo para a esposa de dentro da ambulância para avisar que tinha sido baleado. Meu Deus. Imagina a cabeça dessa mulher. Simone disse que depois, ao receber o vídeo, tentou falar com o marido, mas não conseguiu. Pelo menos ele teve tempo de se despedir dela, né? Um amigo dele, que acompanhou na ambulância, contou para ela o que tinha acontecido. Quando ela chegou no hospital, ele já estava inconsciente. Celso perdeu muito sangue e chegou a passar por uma cirurgia antes de morrer. Antes da morte ser confirmada. Simone e outros familiares compareceram ao Instituto Médico Legal de Guarulhos, neste domingo 10, para liberar o corpo. O enterro deve acontecer nesta segunda-feira. Atenção. A galeria a seguir contém imagens fortes. Imagens do que aconteceu lá, né? Enfim. Eu vou colocar granulada a imagem, fosca a imagem, para não criar a hipersensibilidade do algoritmo, das pessoas. Enfim, aqui eu acho que está bem preservada a imagem do... Isso foi no saguão. Esse é o empresário. Empresário, né? Enfim. O que tinha envolvimento com o... o... o caso lá. A irmã de Celso Juliana, para o Sampaio de Novaes, 43, disse que assistia a TV quando soube de uma pessoa baleada em Guarulhos. Ela se preocupou por saber que o motorista ficava naquela região. Ali a mãe enfrentaram mais de 20 horas de viagem de ônibus. Chorando, ela disse que os familiares não tiveram nenhum amparo do poder público. A mesma tristeza classificada como revolta tomava a esposa. Não recebia nenhum telefonema. Ela afirmou que enquanto dava destaque para a morte de Gritzbach, se esqueciam de um trabalhador internado. Em nota, o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, disse investigar as mortes. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso, nem suspeitos identificados. Wittsbach era escoltado por policiais militares quando aconteceu o ataque. Eles prestaram o depoimento à polícia civil e foram afastados das atividades operacionais durante as investigações. Os agentes prestavam serviço de segurança particular ao empresário. Os seis carros utilizados pela escolta da vítima e um terceiro, supostamente usado por atiradores, foram apreendidos e passaram por perícia, assim como os celulares dos integrantes da escolta e da namorada do empresário. A situação é bem complicada essa aqui, né? Falando do empresário, é um cara que estava envolvido com lavagem de dinheiro do partido, né? Do primeiro comando da capital. Isso ele, inclusive, em depoimento ao Ministério Público e na averiguação, principalmente na ocorrência em si, ele deixou isso claro e evidenciou, pedindo escolta, quando ele poderia ter participado de um programa de proteção a testemunhas. Mas não, porque de acordo com a minha situação de vida, isso não era compatível. Pediu escolta, pagava uma escolta particular, que era esses policiais, enfim, e parece que deu ruim. Com relação ao motorista de aplicativo. Gente, o motorista de aplicativo, ele atende uma chamada por aplicativo. Nesse caso, era um motorista que estava fazendo corrida particular, ou um arrastador de dentro do aeroporto. Eu sinto muito pela família, sinto muito pelos filhos. Eu só digo uma coisa. Eu acho que se a pessoa trabalha direito, trabalha certo, ela não merece esse tempo de morte no final de sua vida. Pelo menos teve tempo de se despedir da esposa. Lamentável. Eu só tenho que lamentar por todos. E que ele esteja... Que eles, ele e o... No caso, o empresário, né? Estejam... Num lugar de luz. E amparados. E buscando perdão por tudo que fizeram aqui nessa passagem. Enfim, quem sou eu pra julgar e condenar alguém? Mas é aquilo. Momento errado. Olha errado. E assim... E assim... Legenda Adriana Zanotto